A gente tá começando mais um vídeo aqui no canal, gente, e eu tô filmando nessa posição aqui, virado pra rua Porque eu não consegui... Não, tipo, se eu virar assim, como eu tô com o outro, só vai ficar tudo muito escuro E aí a gente tá indo tentar encontrar Danone pra Maitê, sabe, Orgut? Porque no mercado onde eu compro não tá tendo mais Acabou, e aí eu vou tentar comprar, eu acho que de lá a gente vai na casa da minha mãe almoçar E talvez a gente vai comer alguma coisa, o açaí e o sorvete Tá eu, a Maitê, ó, toda de chapéu e minha irmã E, gente, é por causa do sol que eu tô colocando o chapéu, mas eu tô com o lacinho aqui pra ela branco também, ó Tô com o lacinho branco aqui também pra colocar nela E é isso, gente, vamos lá Gente, tamo indo lá ainda, acabei de passar no mercado, só que, tipo, não tinha E eu morro de vergonha de gravar no meio da rua Mas é a vida, né? E agora a gente vai lá na pontificadora Mas pra te falar a verdade, Asana, eu acho que ele é muito caro Naquela padaria E ainda mais que não tá tendo Um dia eu vou ter uma casa assim Eu vou mostrar pra vocês, eu tô pela minha casa Vocês vão ver, me aguardem Que vai patrocinar a pizza hoje, Arlene Belas da pizzas Gente, não era nem pra mim tá na rua com a Elisa Mas é o jeito Às vezes é o jeito A Elisa deve ter naquela marcearia A mulher vai matar o cor de susto Gente, eu fui lá na padaria e não tinha o que a Maitê toma Não, ela já tomou dele outra vez Só que a diferença é que ele é muito mais caro Então, se eu não encontrar, eu volto aí e compro Mas pra mim, pra falar a verdade Não compensa eu comprar uma coisa muito cara Sendo que nem é aquele que ela toma, entendeu? Que não pode nem ficar Gente, eu também dei essas casas Parece que a Mãe assombrada Deus é mais Olha essas casas Bom, então sai daí da porta E aí a gente É melhor a gente ir lá em casa Na casinha mãe Aí a gente almoça E aí Nós pegamos moedas dela Vai tomar açaí Gente, agora a gente tá quase no final da rua E aí é só a gente ir lá pra outra quadra no caso, né? É, só a tela vai sair a rua em outra quadra Eu não consigo ir lá não Pensar no neném por causa do sol É melhor nós descer aqui É melhor nós descer aqui E passar pelo meio da pracinha, né? Mulher, eu não vou pra aí não É mesmo, né? Na esquina? Eu queria dar a volta Ai, que eu tô morta Mas não deixou levar a neném Porque é minha filha Eu que pari ela E eu tô tendo que pedir permissão pra levar ela E ela ainda não deixou levar a minha própria filha Gente, olha lá a sorveteria Mas nós é a primeira na casa da minha mãe, né? Pegar umas moedas Que nós não é besta Nós achamos a moedinha lá, perdida Gente, minha irmã já vai comer aqui, ó Eu vi uma turnão e eu já almocei, gente Foi macarrão Arroz branco E carne de caldo E agora eu vou comer uma Minha sobremesa aqui Que eu não vou dar pra Islany Que é pavê de chocolate Foi a vizinha da minha mãe que deu, né? Minha amiga nossa Que ela fez E trouxe pra nós experimentar Como eu não tava aqui ontem Ela me deu hoje Oi! Tô indo Minha mãe, obrigada Você vê Tô gravando pro meu canal Ô mulher, não briga com o chinelo, não Gente, olha aqui meus cabelos Gente, eu sinto com cabelo assim pra cima Nem digo pra nada A mãe tem A gente levou de chapéu, né? E eu trouxe uma Um lacinho pra ela Eu acho que você viu lá em cima Só pra eu marchar pra vocês Minha mãe mora aqui nesse lote Aí Tem uma casa A casa da minha amiga dela Da amiga dela que é lá em cima Pedi pra ela dar um salve no canal Ai! Vou cair, Elisa Que é muito bom pra tirar a foto Arlete Dá um salve no meu canal Não é? Não vai botar ele na internet Não vai botar ele na internet Não vai botar, por amor de Deus Tô botando não Olha Solta, Maite Novidade Arrumarinho Agora tá sutiã ali embaixo Tá gostoso, Arlete Tá? Tá É pra eu também Fazer Que é bom pra tirar a foto da Maite Né, Maite? A Maite tem umas fotos aqui na escada Lá no Instagram dela Aproveita e quem não segue ela Já corre lá e segue Eu também Faz, Maite Tem um sinalzinho, né? Igual eu Aqui, ó Gente, estamos indo lá na minha casa agora A gente demorou, fui muito lá E aí a gente vai lá em casa Eu acho que depois a gente vai na sorveteria A gente vai lá em casa E aí a gente vai ver se consegue comprar uns Orgut pra ela A gente vai comprar desses aqui mesmo Porque eu não tô encontrando dos outros, não E aí quando a gente encontrar Eu mostro pra vocês E aí a gente vai lá em casa Fazer o que eu não sei Ah não, vou deixar essa sacola É uma sacola que eu tô na mão Que eu não quero mostrar E aí, gente, é isso E a gente já tá aqui em casa Sem fazer nada Meu cabelo eu nem penteei hoje E a Maite tá aqui deitada Minha irmã também E o Jorge tá aqui jogando pro Fire E eu tô dele pra ele gravar um vídeo comigo Quem quer que tá aparecendo aqui? Gosto de gente linda aqui no meu canal Eu nunca vi Eu nunca vi Gente, a minha irmã aqui, ó A Maite aqui, rasgando a sacola Olha Ela gosta de ser gravada Mostra o dentinho, mostra, pessoal Para Gente, a gente vai lá pra fora um pouco Pra mostrar um pouquinho pra vocês Vai a Maite andando no Andagela Não sei se eu tô com preguiça Pra falar a verdade É isso, gente Eu já volto aí com vocês A Maite aí toda equipada, ó Parecendo um pandinha Aí tá de lacinho E de calça moletão, minha filha Vê se eu aguento isso Vai pra onde? Álcool em gel Gente, nós tá indo agora na sorveteria Então começa aí o sorvete E aí nós vai lá embaixo Vê se nós achamos o Danone Que eu tô na saga de procurar o Danone, né? E aí, gente Não tem nada pra fazer hoje Então nós tá gravando bobagem Nós devia ir lá embaixo Ela vem lá embaixo Tem Então vamos Ai, meus peitos Ó, gente Ela tá atravessando Ela tá atravessando a rua Ah, a gente vai passar lá na faixa Melhor Que a gente não encontrou Eu fui em outro lugar A gente já foi em quanto lugar? Meu Deus Não vai ter, não Gente, eu moro lá pra lá, ó Cuidado, a gente fica um pouquinho distante Fica um pouco distante Esperando o que ela passar É, a gente vai lá embaixo A gente vai pro mercadinho Que tem lá embaixo Tomara que dê, né? Oi, gente Já estamos aqui, ó Com o meu sorvete Mas não pode nem entrar A gente comprou pela grade E aí não pode nem comprar E a Mai T dormiu Calma, gente Eu vou sair nesse buraco Já tô em casa A Mai T aqui, ó Vou mostrar direito Não, porque aqui o YouTube Pode barrar Ela tá aqui mamando Na hora que acabou A cerveja ela acordou E, gente, esse foi o vídeo Só queria mostrar um pouquinho Não é a minha tarde pra vocês Se vocês gostaram do vídeo Deixa muito like aí Se inscreve no canal Um 2k aí Vamos bater 2k até o final do ano Já estamos com 1.450 E obrigado por assistir o vídeo E obrigado por assistir o vídeo até aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí